Mudando de assunto, vamos falar agora de esporte. Jaqueline Roberto Rodrigues, de 30 anos, foi campeã nacional de fisiculturismo em um campeonato disputado lá na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, no fim de novembro. Ela chegou ao quinto título na carreira com esse troféu conquistado lá no estado paulista. Jaqueline disputava o título com outras três adversárias e ela é natural de Santa Rita do Sapucaí, aqui na nossa região. Jaqueline é personal trainer e disputa a modalidade desde 2019, por isso comemorou muito o quinto título em apenas três anos. Veja. Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Jaqueline Rodrigues. Eu tenho 30 anos, sou personal trainer, pós-graduando em medicina do esporte. Eu sou fisiculturista, atualmente tive uma conquista muito importante para a minha carreira. Eu fui campeã nacional na categoria FIGRI pela NPC, na Muscle Contest, em Campinas. Foi um título muito importante para mim. Eu conquistei o top 1, né? Então, quem é atleta sabe a importância desse tipo de resultado. Ainda mais vindo de um trabalho árduo, né? Por conta de toda a preparação para que fosse apresentado o melhor físico até hoje. Eu tenho o meu nutricionista que trabalha comigo, o Lucas Carvalho, que foi o responsável por toda essa preparação. E o melhor foi feito, foi entregue. E, graças a Deus, tivemos um bom resultado. Eu fiquei surpreso. Eu não esperava, de fato, ter conseguido esse título, né? E foi um prazer enorme. Foi uma emoção muito grande. Isso me consumiu por dias, né? E, na verdade, quando eu lembro disso, eu ainda comemoro o vidro novamente. Sem nenhum patrocinador no momento, a atleta afirma que está na busca por patrocínios para que dispute mais campeonatos em 2023. Segundo ela, algumas competições, inclusive, já estão até sendo programadas. Eu tive algumas pessoas que me ajudaram, porque todo mundo sabe que esse tipo de esporte individual, o custo é muito elevado. E, quando não se tem patrocínio, quando não se tem pessoas que invistam, né, de fato, nesse tipo de esporte, que acreditem que possa dar certo, acabam ficando um pouco mais complicadas. Então, atualmente, eu não tenho nenhuma camisa que eu vista que represente uma denominada marca. Então, estamos trabalhando à procura disso também. E, se Deus quiser, agora, nesse próximo ano, eu já estou em preparação novamente. Já tenho dois campeonatos para o primeiro semestre. Um vai ser em Campinas, novamente. E o próximo vai ser o Marlon de Classic Show, que vai ser em São Paulo. Eu estou em busca do ProCard, né, para ter o meu cartão profissional. E, graças a Deus, tem dado tudo certo. E, se Deus quiser, esse ano vem. E, olha, uma outra atleta aqui da nossa região também se destacou em um campeonato disputado em novembro na cidade de Sorocaba, também no estado paulista. A nutricionista que tem 14 anos de experiência, Elaine Melo, conquistou quatro troféus em apenas um dia. Ela é natural da cidade de Pongonhal, vizinha aqui de Pouso Alegre. Pelas redes sociais, a prefeitura parabenizou a atleta. Max. Valeu, Iago. Obrigado pelas informações e parabéns aí às atletas. É muita disciplina e muito treino mesmo nesse esporte do fisiculturismo. Sensacional. O Iratandrade já disse que vai encarar. É. Vai, não? Só de engordar, né? Daqui uns quatro anos você consegue dar uma... Uma afinada. Define o... O MUC. O MUC. É isso aí. Abraço para vocês.